Olá, signo de câncer, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você uma leitura atemporal e intuitiva. Essa leitura serve para a Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em câncer. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, pode ser que a espiritualidade, através de mim, esteja sim falando diretamente com você durante essa leitura. É uma leitura atemporal e ela passa a valer na sua vida a partir do momento em que a espiritualidade te entrega essa mensagem. Também é geral, o que cai na mesa é o que eu vou estar passando para vocês e é para o coletivo do signo de câncer. Então pode ser que não ressoe com todo mundo, o que não ressoar liberte para o universo e dê uma olhadinha nos signos fortes no mapa para verem se alcançam maior ressonância. E caso você sinta a necessidade de fazer uma leitura particular, voltada apenas para a sua energia, as informações para entrar em contato comigo eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo o link para você conversar comigo direto no WhatsApp e também o meu e-mail, ok? Signo de câncer, eu já me conectei aqui anteriormente, já embaralhei previamente, já me conectei às energias de vocês e vou iniciar a sua leitura aqui com o Tarot do Oxo. Vou tirar três energias do Tarot do Oxo para a gente entender melhor o que é que a espiritualidade quer conversar com você nesse exato momento que você chegou aqui nesse vídeo. Gratidão universo, quais as mensagens para o signo de câncer, por favor? Isolamento glacial, mais uma. Esquizofrenia, mais uma. A mente, o que está acontecendo aqui, câncer? Muita carta de espadas, hein? Muita carta de espadas e no fundo do deck a repressão. Aqui chega ao fim, uma relação, chega ao fim. Lógico, vocês adequam ao momento de vida, podemos estar falando de várias coisas, inclusive de um rompimento que está relacionado a trabalho, né? Também a pessoas, da família ou amigos, mas aqui definitivamente um ciclo que se encerra. Dez de paus. Ciclo cansativo. E aqui vem, no Oxo, vem com uma carta da repressão, né? Então vocês se sentindo, assim, reprimidos dentro da energia de alguém que vocês estão lidando. E aqui chega ao final mesmo, olha. A carta do isolamento glacial também é, deixa eu tirar o brilho, também é um, três de espadas. A carta do distanciamento. Aqui eu sinto energia de rompimento. Sinto energia de rompimento. Pode já ter acontecido ou pode estar para acontecer aqui. Pode estar havendo um planejamento de afastamento, de rompimento, de encerramento de ciclo na vida de câncer. E talvez esse planejamento seja o que está trazendo esse momento aqui para vocês. A esquizofrenia. É um momento de dúvida. É um momento, aqui é uma pessoa que, né, quase no abismo, não sabe nem para onde vai. Não sabe para que lado vai, né? Então, assim, vocês, em cima do muro, isso acaba estagnando a decisão de vocês. E o que é que isso aqui, essas dúvidas? Perdão, gente. O que é que eu sinto? Com a energia da repressão no fundo do deck, eu sinto que definitivamente é uma coisa que já vem cansando vocês, seja trabalho, seja amor, já vem cansando vocês de tamanha forma, como eu falei, se sentindo já reprimidos. Vocês já não estão aguentando mais essa energia. Mas, por algum motivo, tem algo que prende. Porque o dois de espadas, né, essa energia da esquizofrenia, é uma energia que é uma prisão sem grades também. É uma energia que você pode se libertar. Muitas vezes a solução para os seus problemas está debaixo do seu nariz. Então, pode ser que tenha algumas coisas que você não quer mexer na sua vida, né? Porque um rompimento pode levar a um momento de torre, uma eventual torre, né? Um eventual acontecimento onde vai mudar as coisas na sua vida. E quando você já tem uma rotina, né? Muita gente não... Mesmo que saiba que vai consertar algumas coisas, talvez você não... Talvez você tenha uma zona de conforto, algo do tipo. Então, assim, tem alguns fatores aqui que vem fazendo com que o signo de câncer, ao planejar um rompimento, para muitos é algo que aconteceu, mas com a energia de dúvida que tem aqui nessa mesa, essa energia do mental, né? Energia da mente. Que também é... Um pagem, né? De espadas. Então, pode estar falando até assim, da maneira que você imagina noticiar. Porque o isolamento glacial, eu sinto realmente um desligamento brusco. Eu sinto que é uma energia de alguém que já não aguenta mais. E você tem medo da maneira que você vai expressar essa notícia, né? Esse rompimento. Então, eu não quero mais, vamos terminar, eu vou embora daqui, eu quero minha rescisão, enfim. Mas tem essa energia. E aqui vocês... Gente, cabeça de vocês está assim, é um turbilhão de pensamentos. Olha aqui. Então, assim, vamos entender melhor. Aqui eu vou tirar um arcano maior, para complementar a sua leitura, signo de câncer. Vamos entender aqui o X dessa questão. O que é que está acontecendo, signo de câncer. Gratidão, universo. Gente, está muito quente aqui. Deixa eu só beber um gole d'água. Até a respiração está difícil. Rio de Janeiro, né, porra? O sol. O sol. No fundo do deck é que os enamorados. Mas a energia do sol... É uma boa notícia. É uma notícia... É... A espiritualidade te falando que esse momento que você está passando... Ele está chegando ao fim. Porque o sol, ele traz as soluções para os seus problemas. Para as suas questões. Então, aqui... É... E também traz a clareza, né? A clareza para isso que não está claro. A energia da esquizofrenia. Você já não sabe... Sabe a esquizofrenia? Você já distorcendo a realidade, né? O que é que a pessoa que tem a esquizofrenia faz? Ela já não sabe o que é imaginação e o que é o real, né? Então, há essa confusão. Há essa distorção de mundos. Então, aqui... É... E isso se dá muito por você se deixar levar pelos pensamentos. Então, aqui é vocês problematizando. É potencializando um problema. Muitas vezes potencializando um simples desligamento. Que lógico, né, gente? Eu falo simples, mas também não quero diminuir o sofrimento de ninguém. Mas, muitas vezes, a gente olha demais para o futuro, né? A gente esquece de viver o hoje, né? Viver o momento de hoje. E ao projetar que alguma coisa que você quer fazer, que, digamos, desagradável... Como é o desligamento de uma pessoa ou de uma empresa, ou seja, lá do que for... Ao ficar projetando isso, você já... Aí já vem um monte... Pensamento é assim. Se você para... Trilhão de pensamentos. Imagina, a gente não pode falar tudo que a gente pensa. Porque, às vezes, a gente pensa loucuras. Coisas que não são... Não tem cabimento a gente falar. Então, assim, vem aquele turbilhão de coisas e um pensamento sobrepõe o outro de hipóteses de coisas que ainda nem... O pontapé inicial, que é a notícia, é o falar, nem aconteceu ainda. Então, aqui é um imediatismo, é uma ansiedade, é uma coisa do tipo aqui. E algo vem te trazer clareza. Algo ou alguém, até mesmo a própria espiritualidade. Se você pratica algum tipo de meditação, budismo, recitação, namyoho-renge-kyo, outras... Budismo também, hindu, enfim... E orações. Eu não falo de religião, né, gente? Então, assim, pode ser que você obtenha a resposta da espiritualidade. Sonhos. Nas orações, na Bíblia, num versículo, em alguma coisa que você pede e recebe uma resposta da espiritualidade para a questão que você quer resolver. Entende? Resposta da espiritualidade, gente? Não é só realmente coisas que envolvem as religiões. Enfim, eu entendo que até mesmo você estar no ponto de ônibus e chega uma pessoa desconhecida para você e te fala uma coisa, né? Que toca o seu coração e abre seus olhos e você nunca viu aquilo da perspectiva daquela pessoa. Então, isso também é uma mensagem da espiritualidade. É um amigo seu que te fala alguma coisa, é um familiar, ou até mesmo um desconhecido. Ou um vídeo de tarô, de espiritualidade, nesse canal ou em outros canais. Tem vários, tem pessoas maravilhosas te enviando uma mensagem aqui de confirmação. Então, assim, presta atenção nos sinais que a espiritualidade te dá câncer. Vamos ver aqui. Mais energias, vamos ver com o tarô. Vamos ver com o tarô o que está acontecendo aqui na mente do signo de câncer. Gente, eu agradeço vocês que estão aqui sempre. Esse canal está crescendo, eu estou muito feliz e sou muito grata por isso. Porque dar continuidade ao serviço, né? Que eu amo tanto, que a espiritualidade me chamou, me convocou para fazer. É assim, sou muito grata. Mas peço ainda, encarecidamente, que você não deixe de deixar o seu gostei, um gesto simples. É só apertar ali, dedinho para cima. Porque só assim o mecanismo do YouTube, gente, o algoritmo, ele entende que é um conteúdo relevante. Continua direcionando, recomendando esse vídeo para mais pessoas e esse canal pode crescer cada vez mais. Eu sou muito grata por isso. E você que não é inscrito, por favor, se inscreva, te convido. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E continue aqui com a gente. Gratidão. Vamos lá? Vamos ver aqui com o tarô o que é que está acontecendo. Signo de câncer. Gratidão, universo. Grato por essa oportunidade. Sete de espadas. Vamos lá. Vocês estão desconfiados de alguma coisa. Gente, embaixo do sol, o as de espadas. Que eu vou deixar no canto uma carta que caiu. Eu já vou revelar a vocês, tá? Olha aqui, dez de espadas no fundo do deck. Vocês estão cansados, estão desconfiados de alguma coisa. Vocês estão muito desconfiados. E para alguns vai ressoar como a situação na área de trabalho, com as pessoas que você está lidando. Principalmente pessoas que trabalham com finanças, pessoas que trabalham com dinheiro, né? Uma ligação monetária que você tem com alguém, alguém que pode cuidar ou administrar os seus negócios. Essa pessoa pode ser alguém que você tem um contrato, pode ser uma pessoa que você confia, apenas confia, tem toda a sua confiança. Inclusive pode ser até um parente, alguém da sua família que você confiou um cargo dentro da sua empresa, alguma coisa relacionada à sua matéria, tá? Vocês já estão desconfiados, e aqui a espiritualidade fala que sim tem a ver com... Como é que eu posso explicar isso, gente? Tem a ver com desvio, tem a ver com... Olha gente, adequa o seu momento de vida, se não for para você, liberte para o universo. Eu não estou aqui para colocar minhocas na cabeça de ninguém, tá? Mas tem gente que já está desconfiado, você já está percebendo que os recursos não estão chegando da maneira certa. Você já está vendo que tem algo de errado. Se você tiver um negócio e você vê que tem a movimentação, mas o lucro não está sendo da maneira que você imaginava. Por que que eu falo isso? A carta que saltou aqui, que eu sempre deixo do lado de cola, é a rainha de paus. Pode ser você lidando com alguém de Ares Leão ou Sagitário, tá? Lidando ou não, lembrando que todas as pessoas também têm outros signos fortes no mapa. Pode ser que você tenha esses signos fortes no mapa. E é uma energia que me lembra, que está aqui como cola para me dizer que é realmente um ambiente de empreendedorismo, um ambiente de... uma empresa, um ambiente de trabalho, tá? E aqui tem uma retenção. Tem algo que está sendo desviado. Desviado. Olha aqui, olha essas energias aqui. Você... e eu sinto aqui, você já está desconfiado, câncer. É... porque eu falo, parentes, amigos, alguém que você deu a sua confiança. Porque para você estar tão transtornado mentalmente, calculando muito e... Nessa energia da esquizofrenia de dúvida, o isolamento glacial, olha essa carta, né? Mostra que esse desligamento... Ai, gente, como é que eu tiro esse brilho? Deixa eu botar aqui. Aqui. Esse desligamento, se você ver a pessoa lá, tem lágrimas nos olhos, né? Então, assim... Acho que ficou melhor. Essa pessoa tem lágrimas nos olhos. Então, é como se não fosse simples você simplesmente cortar essa pessoa da sua vida ou cortar essa pessoa da sua empresa. Talvez haja um vínculo emocional aqui. O que é que eu sinto aqui? O sete de espadas é a carta realmente que fala da esperteza, que fala das coisas que são feitas por debaixo dos panos. Ela é a carta que denota os furtos, denota as pedalagens fiscais, os rombos, a corrupção, né? Tudo isso envolve essa carta, tudo isso envolve essa energia. E aqui você tem o quatro de ouros. Perdão, gente. Então, é uma pessoa... Olha como ele segura esse ouro. Olha a avareza dessa pessoa, né? Então, é que eu sinto uma pessoa manipuladora, uma pessoa dissimulada, porque essa carta, ela veste essa energia da política, né? Onde você veste uma capa, onde você veste ali um terno, um... Você... Entendo, é uma analogia. Você coloca um personagem ali por fora, aquela pessoa, e por dentro é outra coisa. E aqui onde a pessoa retém, onde a pessoa desvia, ela toma, ela toma posse, ela segura para si. O dinheiro, a matéria. Então, há aqui uma pedalagem, há aqui uma corrupção envolvida, há aqui alguém lucrando ou tirando dinheiro do seu caixa. Tem alguma coisa aqui. E vocês já estão de olho. Vocês já estão de olho, tá? É... Invertei. E isso, a carta que cai embaixo do sol é o as de espadas. É o as da verdade. Nada ficará oculto, câncer. Como essa verdade vai lhe ser revelada, nós vamos entender aqui. Se é uma resposta da espiritualidade, se é uma filmagem nas câmeras, se é alguém que conta para vocês, que já teve uma experiência com essa pessoa, que viu essa pessoa fazer alguma coisa, mas a máscara vai cair. A máscara vai cair. O sol, a verdade vem à tona, nada vai ficar oculto, tá? Vamos ver mais energias aqui. Signo de câncer. Gente, muito desagradável essa situação, mas... Melhor que a gente não viva na ilusão. Olha aqui. É o que acontece. A torre. É o rompimento. A roda da fortuna. Eu sinto que é alguém que vocês confiaram. Eu sinto que é alguém que falaram para vocês não confiar. Eu sinto que é alguém... Olha, até... Gente, quando eu falo essas coisas assim, que vem... Porque vem. A intuição é assim. A intuição, ela vem. Eu chego a me arrepiar. Eu vejo aqui alguém falando assim, olha, não confia nessa pessoa. Não confia. Eu vejo alguém avisando vocês aqui. Gente, olha se eu tenho arrepio. Vamos ver aqui. Mais uma energia, por favor. Olha, elas... Eu vou aceitar as duas. As três. Vou aceitar as três. Essa aqui primeiro. Tá? No fundo do deck é estrela. É a resolução. É a cura para esse problema. É a cura para esse problema. Tá? E nada vai ficar oculto. Eu vou colocar aqui na ordem essas duas cartas. A carta do Eremita, eu vou ler aqui na ordem, como eu coloquei, na tiragem. E as duas cartas que caíram juntas, eu vou ler separada, como eu falei, como cola. Tá, gente? Então, essa verdade, né, faz acontecer essa torre, faz discorrer essa torre. Eu sinto que essa leitura vai se estender um pouquinho, tá, gente? Vai passar um pouco dos 25 minutos. Mas eu peço que vocês escutem com paciência os aconselhamentos da espiritualidade. Porque aqui, a torre embaixo do set de espadas, não é só o evento que acontece ao você fazer essa descoberta. Mas também, a torre é a estrutura. E a torre é a estrutura do caráter dessa pessoa que você está lidando, que vem abaixo. A estrutura, o caráter, você vai saber quem essa pessoa é, a fundo, debaixo da máscara, debaixo do terno. Essa pessoa, você vai descobrir quem ela é estruturalmente. A máscara vai cair, tá? A roda da fortuna, que eu sinto que vocês foram avisados. Que vocês foram avisados. Mas assim, não se culpem não, porque todo mundo tem o direito de errar. Eu erro, você erra, ele erra, nós erramos, vós errareis, enfim. Todo mundo erra. Todo mundo... Aqui, câncer pode ter errado pelas características positivas. Mas aí, quando você pega aquela característica positiva do elemento de água e você leva ao extremo, né? Essa característica da bondade, da passividade, aí você leva ao extremo, você leva ao excesso. É onde você não impõe limites, você não diz não. Você quer ajudar todo mundo e não se importa muito. Não que a gente tenha que julgar ninguém pelo passado. Mas assim, a gente... Todo mundo merece uma segunda chance também, né? Mas aqui, você pode ter pecado pelo excesso de bondade. Interpretem. Entende? Ah, eu vou dar uma chance, essa pessoa pode, sei lá, enfim. Mas eu sinto que vocês foram avisados. A situação que vocês se encontram hoje... Nove de espadas. É insônia. É a dor de cabeça. É... Eu sinto que essa situação que vem sendo desviada, né? Esse dinheiro, vocês já estão sentindo como se fosse um rombo mesmo. Então, assim, vocês já estão sentindo efeito nas contas, nos distribuidores, enfim. Vocês estão sentindo esses efeitos de alguma forma. E isso aqui vem preocupando vocês. Essa pessoa, eu sinto que ela já vem fazendo isso há um tempo. Mas, ultimamente, acho que pela facilidade como essa pessoa vinha agindo, ela passou a ser um tanto descuidada. Ela passou a dar uns vacilos aí. E aí, onde câncer, onde é o pulo do gato. Aí, onde câncer realmente começa a desconfiar. Ah, mas bem que fulano me falou. Só pode ser? Já foi avisada a respeito dele. E aí, você começa. E aqui, onde você busca clareza. Valete de espadas. É realmente o menino rebelde. É a pessoa inconsequente. Tá? Que vem cair aqui com uma cola. E também o valete, ele é a revelação caótica. Porque aqui, por mais que vocês já imaginem, vocês não querem acreditar. Por isso que é essa energia da esquizofrenia. Ah, eu me recuso a acreditar. Mas essa pessoa me trata dessa forma. Não é possível. Parece que é a encenação como mandar essa pessoa pra Hollywood. Não entendo. Pro Oscar. Assim, vocês se recusam a acreditar. Vocês se recusam. E aqui, o Eremita vem falar que vocês têm realmente a sabedoria interior pra lidar com essa situação. Por mais que mexa com vocês aqui, vocês estão oscilando, vocês têm até a sabedoria suficiente para passar e superar o momento de isolamento glacial que vocês podem estar projetando, que vocês vão viver posteriormente. Entende? Então é isso aqui. Vamos pra mais energias aqui. Signos de câncer. Gratidão, universo. Valete de copas. Sabe o que eu sinto? Que vocês se sentem de alguma forma presos. É como se não fosse tão simples assim. É isso que eu sinto. Por isso que eu penso em grau de parentesco. Entende? Coisas desse tipo. Olha quem está aqui no fundo do deck. Energia da morte. Eu acredito realmente no rompimento, na finalização desse ciclo. Na finalização desse ciclo. Não dá pra aguentar. Pagem de copas. Com o... Com o... O seis de copas. Pagem de copas. Seis de copas. É... É algo que realmente, assim, médico emocional de vocês... É... É... Como eu falei, tem a roda da fortuna. Alguma coisa relacionada a passado. Pode ser padrão do passado. Tá? Padrão de aceitação. Padrão de dentro de você. Das suas características como signo de água. Que você vem repetindo. Aí quebra a cara diversas vezes com as pessoas. E também... É... Como eu falei, pode ser... É... Que essa pessoa ou já tenha agido assim com você. Ou já tenha agido com alguém. Quando fala de passado, é... Eu sinto que essa ligação de passado, de seis de... De... De copas. Ela pode ser... Por isso que eu... Me remete muito a... A base familiar. Então, mesmo que essa pessoa não seja seu familiar. Pode ser uma pessoa que cresceu com você. Estudou com você. Tinha uma forte amizade com você. E você confiava muito nela. E essa é uma carta que vem aqui, ó. O seu emocional. A nostalgia. De quando tinha inocência no relacionamento. Relacionamento, né? Adequem. É... Pra alguns, vai ser uma pessoa que tem um relacionamento afetivo. Que age assim com vocês. Mas não com todo mundo. Mas aqui relacionamento de uma forma geral. Perdão, gente. Então, aqui tem uma nostalgia. Tem um... Um sentimento de dor. De... É isso que eu falo. De você... É... Ter essa dificuldade de se desligar. Porque tem emoção. Tem o emocional aqui. Tem o emocional aqui. Mas... É... Eu sinto que vai haver a justiça. Você vai receber isso aqui de alguma forma. O que é que eu posso falar aqui pra vocês? Vocês vão receber essa clarificação de alguma forma. Seja de uma forma... É... Espiritual. Uma mensagem. Um vídeo de confirmação. Uma pessoa desconhecida. Um parente. Um amigo. Alguém. Vai te clarificar. Tenha certeza disso. Alguém vai te clarificar com assertividade. Com certeza. E não vai te deixar dúvidas. Aqui o ágio da verdade na mesa. A energia do sol. A estrela também tá valendo. E aqui... Você tem equilíbrio. Pra passar por isso. E o... 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 A sua leitura fecha com sete de ouros. Dá a César o que é de César. Né? Essa carta é... De você colher o que é seu. É o que você plantou. Entende? De certa forma, vem até mesmo como... É... É... Não é a mesma energia, tá gente? Mas a intuição me lembra muito a carta do julgamento. Né? É... Você sendo justo, de certa forma. Ou essa pessoa saindo com o que ela tem que sair da sua empresa, da sua vida. Nada mais, nada menos. Entende? E... Vida que segue. Mas aqui... É a carta do plantio. E... E me lembra muito, né? Vem aqui mentalmente em mim a carta do julgamento. Porque é o momento das pessoas escolherem o que plantaram. E isso serve pra ambas as partes. Tá? Você plantou bondade. Você acreditou em alguém. Mas que isso sirva como aprendizado na sua vida. Né? É... A gente não tem como adivinhar. Nem todo mundo é confiável. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A caridade. E a pessoa que te fez o mal, ela também vai colher o que plantou. Aqui. Câncer. Tá? Nada vai ficar oculto. Tudo vai ser revelado. Confie na espiritualidade que tudo vai dar certo. Esse problema vai ser resolvido. Vai ser tudo esclarecido. Eu agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. É isso aqui. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Te desejo uma ótima resolução. Tudo de bom na sua vida. Gratidão infinita. Um beijo grande e até a próxima leitura. Gratidão.